O IBGE abre um processo seletivo para o preenchimento de 6.500 vagas temporárias em todo o país, sendo que 175 vagas são para o Amazonas. Essas vagas são divididas assim, 158 oportunidades para as vagas de agente de pesquisa e mapeamento, distribuídas em 12 municípios do Amazonas, e 16 serão para supervisores de coleta e qualidade em 9 municípios aqui do Estado. As inscrições começam hoje pelo site da Sebrasp, que aparece aqui na tela, e vão até o dia 26 de março. A seleção dos candidatos será por meio de prova objetiva de caráter eliminatório classificatório, que está programada para ser aplicada no dia 2 de maio. Lembrando que as oportunidades são para candidatos que possuam o ensino médio completo. Para mais informações, acesse realtime1.com.br e inscreva-se em nosso canal do YouTube Real Time 1 Notícias. E aí E aí E aí E aí O que é isso?